Música Alô malta e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos ter um género de vlog, eu não vou dizer que é mesmo um vlog vlog Porque honestamente eu não sei bem o que é que isto vai ser E eu vou explicar muito rápido o que me vai na cabeça Então eu publiquei esta fotografia no Instagram e vocês pediram muito Para eu mostrar a sala, as novas aquisições, o que é que eu tenho mudado aqui em casa Acabei de tirar uma pele do nariz porque pronto, eu tenho estado um bocado adoentada E estou farta de me suar e o meu nariz está uma desgraça Voltando ao que eu estava a dizer, eu coloquei esta total fotografia no Instagram E vocês pediram para eu mostrar novidades e coisas que eu tenho mudado aqui em casa E eu estava cheia de vontade de falar com vocês mas estava naquela Eu não tenho propriamente conteúdo para um vlog, não tenho nada pensado E depois pensei, ok, então vamos a falar com elas, mostrar as novidades E acho que é muito mais isto que a fazer em género de vlog Em que posso ir falando e mostrando ao mesmo tempo Do que estar sentada a falar para a câmera estática E pronto, só falar um bocadinho com vocês Tratando de fechar a janela porque estão a construir prédios aqui em frente E há barulho de obras Eu estou aqui na minha sala e como vocês podem ver pelo vídeo e pela fotografia Isto mudou um bocadinho, sabem que eu não consigo estar há muito tempo Com as coisas iguais, eu gosto de mudar Gosto de experimentar diferentes organizações na casa e disposições dos móveis E acho que às vezes com o que nós já temos Basta acrescentar alguns elementos que tornam a casa diferente Com outra vibe, no caso eu queria tornar a casa mais aconsecante agora para o outono Portanto, investi numas novas capas de almofada Vou comprar uma franha, uma franha Uma capa para o sofá beige Esse já vos tinha dito há algum tempo que eu queria fazer Antes de vos mostrar algumas novidades Quero mostrar-vos algo que me chegou hoje aqui a casa E hoje foi tipo o dia das encomendas, não sei o que é que se passou Em duas horas mais ou menos vieram aqui cinco pesos Entregar-me encomendas E eu tenho tudo de parte para vos mostrar no Instagram Os recebidos Mas realmente eu ainda não tive tempo E portanto eu confesso, eu não vi praticamente nada Mas entretanto vieram-me aqui entregar uma encomenda da Sephora E eu vi que era tipo um saquinho da Sephora E espreitei lá para dentro E vi que era só um artigo E pensei, bem, não faz mal, vou perder assim tanto tempo de espreitar para ver o que é E o que é que estava lá dentro? Eu vou vos mostrar, malta Estava esta paleta da Kate Von D Que eu por acaso vi no evento natal da Sephora E ela é incrível, na altura fica mesmo a babar para a paleta E no dia do evento eu estava muito doente ainda Eu pensava que já estava bem, então saí de casa e literalmente senti-me mal durante o evento Vi muito pouco das novidades que havia Por lá tive mesmo de me ir embora Eu fui dali diretamente para o médico porque estava mesmo a sentir-me mal E uma das poucas coisas que eu vi foi realmente Esta paleta aqui E eu fiquei com ela debaixo de dores Fiquei assim, ai que linda E agora eles enviaram Parece que me leram o pensamento, a sério Ela tem estes tons maravilhosos E eu adorei na altura quando a vi Este é lindo Este, aliás, este aqui Este também, tipo tudo isto Eu acho que todos Se calhar o único que eu não vou provavelmente usar É este aqui Que por acaso tem um nome que eu até gosto romântico Mas para mim se calhar um bocadinho tomates Mas todos os outros Este aqui também se calhar Este bordô, não sei Mas eu às vezes também gosto de maquiagens assim Um bocadinho mais diferentes Só mesmo para brincar aqui em casa mesmo Que não saia com elas postas Não sei, mas esta paleta Pelo menos, tipo, até aqui Estão a ver Isto é uma paleta perfeita Tipo, tem uns tons lindos Tem tons matos Tem tons, tipo, acetinados Metalizados Ela é completamente linda E eu não tinha nada da Kate Von D Portanto, é o meu primeiro produto da Kate Von D E está mega aprovado Eu não sou a maior ágil da maquiagem Malta, não percebo grande coisa A maquiagem de forma muito básica Mas a maquiagem que eu fiz Foi com esta menina E estou muito contente Como já vos disse Se nota, se não se nota Acho que se nota Entretanto, eu vou ter que ir a Lisboa Agora ao final do dia E não me apetece apanhar a hora de ponta Malta que mora fora do centro de Lisboa Conhece este drama Portanto, mais uma horita E eu vou apanhar um trânsito E um caminho que eu faço em 10 minutos E ia passar a fazer em 40 quase Por isso eu vou mais cedo Vou para um café trabalhar Vou fazer tempo E vou levar o meu portátil da Acer Porque, imagina Isto é tão leve Isto é tão fácil de levar Que eu sempre que saio de casa Ando com ele Ele está assim um bocadinho sujo já Mas pronto Malta é do uso É que eu uso mesmo muito Tenho mesmo pena Que o meu editor de vídeo Não me dê para ele Porque senão Eu fazia tudo neste computador Porque o meu computador Tipo, é super pesado É mega desconfortável De um lado para o outro E este, para além de ser maior O ecrã é muito maior Não é muito maior Mas é ainda um bocado maior Do que o ecrã do meu outro computador Ele é super leve Super rápido E então, pronto Tenho um bocado de pena Do meu editor não me dar Para este computador Mas tudo o resto Eu posso fazer nele Tivo que responder a e-mails Fazer os reports Para as marcas Também tenho a miniatura De um vídeo para fazer E consigo fazer neste computador Porque o programa de edição Também é suportado Por este computador Por isso até estou bem Não me posso queixar E então vou sair Não vos vou mostrar o look do dia Porque estou a fazer Um vídeo de looks da semana Por isso, a partir de quando Este vídeo sair Este vídeo também já saiu Portanto, até vos posso mostrar Tranquilo Estou assim, estou de calças de ganga Eu sei, malta, chocando Mas eu até tenho utilizado Mais calças de ganga Tenho tentado habituar E pronto, é isso, malta Vou agora sair de casa Malta, a minha garagem está finalmente Arrumada E sem baratas Ela tinha baratas mortas Tipo, por todo lado E já se fez mega limpeza E ela está, tipo, invocável Até vos vou mostrar Olhem, olhem Tipo, não tem nada Isto estava cheio de tralha Tudo isto Tipo, já não tem nada dos lados Nada no chão Que linda, a sério Agora, só gostava que alguém me explicasse Uma força divina Como é que eu perdi as chaves do carro Se eu perdi o carro Portanto, as chaves estão aqui dentro Mas depois isto é outro Eu fico aqui sempre Imenso tempo Ah, estou aqui Fico aqui imenso tempo A procura das chaves do carro Porque não sei Se mais alguém no mundo Perde as chaves do carro Dentro do carro Não sei o que eu perdi as chaves do carro Agora sim vou mostrar-vos as novidades aqui de casa E eu muito honestamente estava a pensar Fazer um house tour Aliás estou-vos a dever um house tour Mas estava a pensar Fazer um tour pela sala atualizado Com as mudanças etc Mas a verdade é que eu estou constantemente a mudar tudo E há sempre alguma coisa Que não está completa Eu vou sempre adiando E então acho que faz mais sentido Ir mostrando como é que as coisas estão E vocês podem seguir inspirando também para as vossas casas E portanto vou mostrar-vos agora Como é que a sala está neste momento Numa vibe mais outonal Antes da sala vou só mostrar-vos aqui Este cantinho que este é o wall de entrada Eu tinha aqui mais coisas Mas agora optei por colocar desta forma mais simples Temos aqui a vela da Zara Home Já a dar as últimas Pobrezinha que ela está mesmo A chegar ao fim da sua vida Mas pronto Aqui esta jarra com flores Que eu hoje partilhei uma fotografia nos stories Esta jarra é da IKEA E estas flores são flores secas Que eu já comprei assim numa florista Este raminho todo custou-me 10€ Aliás foi 9€ e qualquer coisa Não achei propriamente caro Porque flores falsas Se eu fizer um arranjo mito Ficam por esse preço Ou mais caras ainda E estas flores já estão secas E são super bonitas Portanto vão durar Não vão ficar estragadas Nem nada E eu gosto mesmo do efeito delas assim E elas têm várias cores Estão assim rosinha claro Rosinha mais escura Amarelo, beige Portanto acho que está aqui outra vida Este cantinho E como tinha assim mais cor Eu optei por deixar esta zona mais simples E realmente gosto Estou numa de deixar as coisas Não tão cheias Sabem? Por isso neste momento está assim Este micado que eu tenho aqui É da Rituals E ele é muito, muito caro Isto foi um presente de aniversário Porque realmente eu este preço Não o compraria Ele é mesmo muito, muito caro Mas também dura bastante tempo Já o tenho pelo menos desde Mai Que foi quando eu fiz antes Mai e Junho E ele continua aqui Impecável E a dar um cheirinho ótimo Por isso nesse sentido vale a pena Mas é muito caro Agora em relação ao sofá Vamos só ignorar esta capa Porque esta capa em breve vai ser beige Portanto eu vou comprar a versão beige Desta capa para colocar aqui no sofá E as almofadas que eu tenho neste momento são Esta é da Loja Casa Esta eu não mudei Eu mantive porque eu gosto muito do padrão dela Esta aqui é da Zara Home Eu tinha aqui uma igualzinha Mas em rosa Eu acho que ela é assim um tom mais de primavera Verão por isso Optei por trocar por esta Não tomo estarda Que eu acho que vai ficar muito bem Não só tem com esta capa Mas também com a nova Esta aqui é assim um beige Mas por um lado que eu também achei muito giro Ela é assim meio envoludo E esta aqui é da H&M Home É da Zara Home Já está cheio de pelos da Tiffany E foi 15,99 Mas ela é muito gira também Eu gosto imenso da cor É assim um rosa meio atijolado Ai que eu sou tão boa a escrever cores Incrível Mas eu acho que fica super giro E posso ir misturando as combinações Trocar algumas daquele lado para este E etc E portanto neste momento Ignorem as etiquetas Mas é assim que está Esta zona Aqui eu tirei uns quadros Que eu tinha da Decennium Portanto já não estão aqui todos Naquela parede inteira Lembram-se que eu tinha Desde aquela zona até aqui E este móvel estava aqui Passou para ali Este aparador estava Daquele lado Passou para aqui E então Estes quadros foram os que eu mantive Nesta zona Também lá está Para dar um ar mais leve E passei os outros dois Para este lado Que eu achei que estava mesmo Muito vazio E acho que ficou muito bem Fez todo o sentido E aqui a zona da mesa Também mudou um bocadinho Porque a mesa estava Na horizontal E agora está assim Na vertical Eu já estive assim também Desta forma Mas mais para aqui Portanto não estou encostada À parede E depois tem aqui o candeiro Vocês perguntam-me sempre De onde ele é Eu comprei-o na Amazon E outra coisa que também Suscitou muito Muito interesse Da vossa parte Foi esta jarra Com estas flores Estas flores Também comprei numa florista Isto vende-se em qualquer florista E são bem mais baratinhas Do que flores mesmo Tipo rosas Ou mal-mequeres Portanto É baratinho E é bonito E elas aguentam bastante E mesmo quando começarem a secar Ficam bonitas E esta jarra Eu comprei na Zara Home Na Zara Home não Na H&M Home Em saldos Foi 6,99€ Muito barata E eu gosto bastante De ver assim a mesa Com um arranjo Um bocadinho maior Eu antes tinha este aqui Na mesa Mas passei para este lado E meti aquele ali Que eu acho que Compõe mais a coisa Estava-me a esquecer da mesa A mesa também é da Lardoute Eu já vos tinha mostrado Em vídeo Mas pronto Para quem não apanhou Esse vídeo A mesa também é da Lardoute E esta cómoda Que eu também recebo Sempre imensas perguntas Onde é que ela é Também é da Lardoute E aí E aí E aí E aí